Momento Meg de hoje especial com a família Rocha. Essas moças lindas, maravilhosas. A gente faz uma homenagem também às pessoas que vieram para São João del Rey, que estão aqui lutando, ganhando seu dinheiro com todo o suor do trabalho. E essas meninas eu tenho prova viva de que elas... Meninas também, que é a matriarca. Vamos lá! Música Nomes? Elisângela. Patrícia. Silvana. Anacarra. Daiane. Todas lindas. E tem uma historinha que a Lili conta para nós, a Elisângela, eu a chamo de Lili. Eu queria que ela contasse para vocês. Bem, quando, há cinco anos atrás, antes de vir para São João, os meus pais já moravam aqui, e eu vinha de vez em quando para a casa da minha mãe, e um dia ela estava assistindo Sabor em Prosa. Eu falei, mãe, quem que é? É a TV daqui da região? Ela falou, é. Eu falei, e quem é essa moça? E minha mãe falou, é a nossa Ana Maria Braga. E aí, no final, a Meg mandou beijo para todo mundo. Eu falei, e quando eu vier para cá, ela vai mandar beijo para mim, porque eu vou arrumar o cabelo dela. Aí, minha mãe disse, nossa, sério? Você já está querendo logo o Megzaru? Eu falei, já que eu vou vir, que vai ser de verdade mesmo, vou tentar conquistar a cidade igual as pessoas, igual a cidade conquistou meu coração. E aí, graças a Deus, deu certo. Deu certinho. Eu fui entrevistar lá na Rádio São João, e começou ali a parceria. Pathy, você, bem, como é que veio? A Pathy é especialista também em cílios, maquiagem. Conta para nós, como é que você começou? Aqui. A minha história é longa, mas eu, na verdade, eu trabalhava com açougue, eu não tinha nada a ver com essa área. Eu achava que eu não tinha, né? E aí, quando a Lili veio, começou a trabalhar, e ela começou a precisar de ajuda. E a gente veio ensinar ajuda, e quando veio, foi gostando, gostando. E aí, comecei a me especializar, fazendo bastante curso. E agora, meu coração é aqui dentro do salão. Fala, fala o que você fala. Arrasei! A Meg. É porque elas são parceiraças nossas também, no programa auditório. E teve um dia que teve uma transformação, no final ela falou assim, Ah, e eu arrasei. Então, para variar, vamos lá. Arrasou! A Dayane, outra rocha linda, fala, Dayane. Eu não faço parte do salão La Rocha, mas eu falo que eu sou a freelancer, a carta coringa, que toda hora que precisa, eu estou ali. Mas já tem 20 anos que a gente já mora em São João. Abracei de coração, porque São João é maravilhoso, é a cidade que eu amo. Parece que eu sou conterrânea mesmo. E eu estou na outra parte, tem a beleza, e eu estou na parte do turismo mesmo. Eu cativo as pessoas com os móveis que saem daqui. E toda vez que alguém precisa de alguma coisa, eu falo, não, é La Rocha. Ah, você é parente? Sou, eu trabalho lá, pode ir lá, que é o melhor salão da cidade. Aí a Patrícia fica. Eu arrasei, a Lili fala, eu arraso, e todo mundo aqui arrasa mesmo. Ana, Ana, conta para nós, bem. A Ana também fala o que você faz aqui no salão também. Eu também trabalhava com açougue, porque o meu pai veio para cá por causa desse comércio de açougue. E quando a Elisângela veio para cá, a gente nem imaginava que ia trabalhar. E foi tendo a oportunidade, ela foi crescendo, ela falou, vem trabalhar comigo. A gente vinha também nos sábados e ficava ajudando ela. E a gente falou, vamos começar a fazer curso, se especializar. E crescer todo mundo junto. Graças a Deus está dando muito certo. Amamos a cidade, tivemos um carinho muito grande. Todo mundo recebeu nós muito bem. Tivemos muita sorte aqui, porque é uma cidade muito boa. E... É isso, arrasamos. Agora a Silvana foi a última a vir, e a torcida era grande, né Silvana? Com certeza. Eu tive um pouco de resistência em vir, devido que trabalhava em açougue há muitos anos. Eu falei, não vou dar certo nesse negócio da beleza. Mas mentira, que a área da beleza é tudo. E eu tinha que estar aqui, né? Porque, afinal de contas, as belezuras aqui, tudo foi eu. Então, eu tenho que estar junto da beleza. Não tem como ficar de fora, não. Ó, gente, eu vou agradecer muito, Elisângela. Muito obrigada, Patrícia, Silvana, a Ana, a Daiane, que são pessoas do meu coração. E a gente sabe o quanto elas lutam, elas trabalham de sol a sol. E a gente tem que falar mesmo. Não tem hora ruim, não tem nada. Ah, está precisando? Vem para cá, pular roxar. Obrigada, Elisângela. Eu que só tenho a agradecer e agradeço, primeiro, a Deus, segundo, as oportunidades que sempre aparecem. E a sorte de um dia não ter me ligado para fazer uma entrevista na rádio, foi onde eu conheci você e a gente acabou se tornando muito parceira. E, assim, o Larrochá está sempre à disposição da TV Campo de Minas, da Rádio São João. No que a gente puder ajudar, nós estamos aqui. Obrigada. Obrigada, meninas. Beijo. Tchau, Momento Meg ficando por aqui. Beijos. Tchau, tchau.